Então tá a gurizada do canal, tem ideia de coisa arada, sou mesmo que é Adriano e vou estar mostrando pra vocês aí um pouquinho do nosso litoral gaúcho, especialmente Torres, segue aí Então vamos começar aqui pelos moles, tá? A divisa com Santa Catarina, esse aqui é o rio Mompituba, tá bom? Lá de lá já é Santa Catarina, tá? Tô aqui no trapicho, pescó pescando aí, coisa arada Vamos ver o que vai dar, tá bom? Ali ó, restaurante, cantinho do pescador aí, uma dica pra quem tá por Torres aí, quer comer um peixinho Tá bom? E aqui começa a avenida, ó, que vai sair lá no Morro do Farol, tá? Vai seguindo aí, que eu vou passando tudo pra vocês Olha que lindo, curte aí Então tá aí ó, cantinho do peixe, quem tiver por aí Aqui é o nosso calçadão de começo aqui pro lado dos moles e vai até lá no Morro do Farol Tô aí ó, minha bike Vou passando a imagem pra vocês aí Aqui é a praia grande que nós estamos, tá? E aí, conforme for indo aí, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então aqui agora nós temos lá, fizeram aqui esses pontilhão, tá bom? A gente vai passando aqui por cima das dunas Lá tá a barra, né, os moles, ao fundo Farol E aqui começa a extensão de areia, né, do mar Tá bom? Então vamos seguindo com a nossa bikezinha Caminhar aqui pra não fazer tendel Então lá no fundo, ó, tá o Morro do Farol E aqui vamos dar aqui um 180, ó, nosso mar Nossa rampa de acesso E vai seguindo a extensão, ó Praia Grande, tá bom, pessoal? Essa é a Praia Grande O Praia dos Moles Aqui em Torres Rio Grande do Sul, Brasil E vai seguindo aí, ó Olha a cidade Olha a cidade, coisa mais linda que tá Pena que hoje não tem aquele solzinho, né? Mas já dá Tamo aqui fazendo o agito e correria Segue aí Então, pessoal, por que Praia Grande, tá bom? Olha aí a galera, o mar tá bombando do surf hoje Aqui a gente chama de Praia Grande pelo tamanho dela, né? Vocês podem ver aí que ela tem uma extensão bem grande, né? Uma praia tradicional gaúcha, tá bom? E lá o fundo, lá, né? A cidade e o Morro do Farol Tá? Vou tá percorrendo Quero mostrar um pouquinho pra vocês hoje aqui da Praia Grande Essas maravilhas Aqui é um lugar mais tranquilo, mais família Do surf, da galera Olha quem tá aqui Haja coragem pra trazer pra cá, né? Mas depois dá uma cara lavadinha esperta Tá bom, gurizada Aqui é bom pra quem gosta de jogar uma bolinha Pra quem gosta de surfar Pescar, né? Ao fundo, lá, vocês vão ver Ao lado de Santa Catarina Tá chovendo, ó Mas é desse tipo de modelo As praias são assim, né? Santa Catarina também chove Hihi! Olha aí que bacana Praia Grande, Torres, Rio Grande do Sul Fica a imagem pra vocês aí Agora vamos andar um pouquinho, tá bom? Vai que sim, é coide Vamos lá Vamos ver se ela anda na praia também Olha aí que maravilha É bonito, né? Esse lugar, né? É show de bola Então tá aí nosso marzão Tá limpo hoje Tá bem show de bola Só o ventinho Tradicional do nosso Rio Grande do Sul, né? E é desse tipo, gente Queria que vocês conhecessem um pouco aqui Então da Praia Grande em Torres Eu vou estar mostrando outras praias aí Aqui de Torres, né? E aí vocês vão acompanhando aí Desejar, deixar o like Curte, compartilha Tendo é a coisa lá Tendo é a coisa lá Tendo é a coisa lá